Uma delegação chilena, integrada por empresários e representantes de universidades e do governo, se reuniram com o governador em exercício no Salão Alberto Pasqualini. A delegação veio pedir apoio político à construção do primeiro túnel rodoviário que vai transpor a Cordilheira dos Andes. O túnel vai ligar o Oceano Pacífico ao Atlântico. Esse corredor, corredor bioceânico central, ele sai da região de Coquimbo, no Chile, contempla o porto de Coquimbo e os demais portos do norte de Chile, cruza as províncias do norte da Argentina, entra no Rio Grande do Sul por Uruguaiana e vem a Porto Alegre. De Porto Alegre tem duas opções, ou via lacustre pela nossa lagoa até Rio Grande, ou por via rodoviária por Pelotas-Rio Grande. De acordo com o presidente da Comissão de Relações Internacionais do Chile, Alberto Galeardo, o túnel deve começar a ser construído no final do ano. O custo é de 1 bilhão e 400 milhões de dólares e vai ser pago pelo Chile e a Argentina. O Brasil entrou com o projeto de execução da obra. José Paulo Cairolli afirmou que a BR-290, que liga uruguaiana a Porto Alegre, vai se transformar na rodovia do Mercosul, trazendo reflexos à economia gaúcha. O desenvolvimento de um Estado, ele acresce quando se fala em desenvolvimento de uma região. Pegar uma região que vai até o Chile, tem uma representação econômica fantástica, porque integra o Cone Sul, trazendo mais envolvimento comercial com os países e o nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto